Salve galera, Guia Oficial começando mais um vídeo pra você No vídeo de hoje, como vocês perceberam aí, a gente tá noturno, né? Vamos começar nesse comecinho de tarde aqui, né? Ou seja, finalzinho de tarde, na verdade, né? São cinco e meia agora aqui no Recife, da tarde, tá bem legal o clima Vamos ver como é que tá a movimentação do pessoal andando aqui no calçadão, na ciclovia E também a movimentação da Avenida Boa Viagem, né? Avenida Boa Viagem tá assim essa hora, é muito bem movimentado O pessoal tá voltando do trabalho, outros tão indo pro trabalho Em direção ao centro da cidade Estão se dirigindo ali em direção ao Recife Antigo E quero começar esse vídeo aqui agradecendo primeiramente a Deus e a você, né? Que ajuda a gente a fazer aqui e seguir com esse canal Muito obrigado pela sua audiência Que os novos inscritos que estão chegando aí Muito obrigado, tá bom? Você escolher aí no meio de tanto canal bom aí E você escolher o canal do Guia Oficial Pra gente interagir aqui E ficar aqui curtindo as maravilhas aqui das praias de Boa Viagem E se você também quiser conhecer o Recife A gente também tem vídeo maravilhoso Só que no nosso Instagram Se você pretende também acompanhar o Guia Oficial pelo Instagram É só seguir a página lá do Instagram, beleza? Coloca lá assim, Guia Oficial E lá você vai ter bastante vídeo Assim que terminar aqui o vídeo Você vai lá no Instagram e já acessa a Guia Oficial E me acompanha lá pelo Instagram, beleza? Lá estou postando vídeo todos os dias E as novidades e os vídeos aqui do Recife Que é muito top, galera E vamos embora E você vai acompanhando aí a movimentação O pessoal caminhando São 5h24 da tarde agora Nesse momento E você vai vendo a movimentação O pessoal na calçada aí No calçadão Parece que tem alguém aqui nesse hotel aqui Tem alguém aqui nesse hotel aqui Que o pessoal está aglomerado aqui É, bastante gente aqui nesse hotel aqui É, queria saber que movimentação é essa aí Que o pessoal está aqui aglomerado Oi, irmãozinho Quem é que está? Oi? Ah, o jogador Tom aqui, é? Ah, obrigado, irmão, viu? Aí, ó Ah, é o jogo, ó Os jogadores estão aqui nesse hotel Que vai ter o jogo na arena, né? Arena de Pernambuco É o esporte que vai jogar hoje aqui E os jogadores já estão ali Os batedores já estão por aí Para levar o pessoal até a arena de Pernambuco, né? Acabei de me informar como policial ali E esse hotel é chique de matrata Que praza, né? Sempre eu mostro ele aqui no canal E ali está a praia, galera Dá uma olhadinha naquela lua, galera Olha só Eita, pop demais, né? E você vai vendo aí que os batedores estão fechando Todas as ruas aqui Que é pra o ônibus com os jogadores passarem, né? Você vai vendo aí, ó É, galera Bonito demais, hein? Arena de Pernambuco Fica lá Sentido ali Na 408 Sentido Quem é do Recife sabe, né? São Lourenço da Mata ali É... E o pessoal Vai ter jogo hoje lá E o pessoal está Está saindo Está deixando o hotel ali agora É... É... Passa, vai Estamos na Avenida Boa Viagem Recife, Pernambuco, Brasil E aí vai passando os batedores Eita, jogo da arena hoje Esporte, papai Acabaram de fechar também Mais uma via ali, ó É... Estamos fazendo esse passeio aqui Noturno, né, galera? É um passeio completamente diferente aí À noite É... O guia oficial está de manhã Deixa eu passar... Ah, gente, ali Estou a fim de passar Ah, o quiosca aí O quiosca, Pernambuco, 8 Bora, meu parceiro! Ali é a barraca de ramos Gente boa, né? A barraca não, perdão O quiosca de ramos, né? Já negociei aqui Há muitos anos Aqui na praia Gente boa demais Vai passando a escota aí Você viu o ônibus Passando ali na frente Deixa eu passar aqui, amiguinha Você vai vendo a movimentação E a praia está linda, galera Aqui é a pracinha de boa viagem Como sempre a gente mostra, né? É a pracinha de boa viagem E o pessoal na ciclovia aqui E o calçaldão também Rapaz, está movimentado hoje aqui, viu? Recife, Pernambuco e Brasil, galera Aproveitando aí Já vou pedir humildemente Aquele like de confiança Que você tem aqui Pelos nossos vídeos aqui, né? Aí você já aproveita Já vai deixando Já vai deixando Seu like de confiança Aqui pra nós, né? Compartilha com as amizades aí Compartilha com os amigos Nossos vídeos aí Vamos simbora Ajuda o nosso canal A crescer, meu garoto Beleza? Você vai vendo aí A movimentação aí O pessoal Ainda tem gente Andando ali embaixo Na praia Olha a lua, galera Olha essa lua, galera Eita A gente já está refletindo na água Acho lindo demais, galera Muito top, né? Aproveita Deixa teu like Se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado a todos Que estão assistindo esse vídeo aí agora Deus abençoe cada um A você que está em São Paulo No Rio de Janeiro Pernambuco Recife, né? João Pessoa Todos os estados aí Eu peço que você continue aí Comentando Deixando o seu like Interaja com a gente Inclusive Conta pra mim Em que cidade Você está vendo esse vídeo aí Agora quero mandar aqui Um abraço pra um brosso Que está sempre comentando por aqui Fátima Felipe também, né? A minha amiga Nubiana também Está sempre comentando por aqui O Edifício Castelinho À noite, galera Bora ver ele à noite Que lindo, né? Olha ele aí, galera É isso aí, galera O Edifício Castelinho, né? Edifício Castelinho Recife Pernambuco Brasil Top demais, galera Está bem frio o tempo Está legal demais Para fazer esse conteúdo Por aqui na aula Hoje, né? Essa noite maravilhosa aqui Dia 22, né? É, galera Quarta-feira Amanhã é quinta-feira Está chegando já O final de semana Aproveitando aí Para procurar A tua praia Para poder tu Ir-te embora Se divertir E tomar banho Nas praias do Recife Conta pra mim Se você já está De viagem marcada Para vir ao Recife Né? Um alô Serginho Também lá de Niterói Rapaz É, Serginho Está sempre comentando Por aqui Gente boa demais Olha só A movimentação Né, galera? É, tardezinho O pessoal caminhando Correndo Andando na ciclovia Você vai vendo aí A noite, né? Como é aqui Na Avenida Boa Viagem Eu estou sempre atualizando Trazendo vídeo de manhã De tarde O pessoal está aproveitando Para tirar a selfie da lua Inclusive a lua Está muito bonita Hoje aqui, galera É A lua está muito bonita Já mostrei para vocês Está ali Está na minha direita aqui Vamos parar um pouco ali Para mostrar para vocês Está muito top Hoje a lua aqui Está muito linda Daqui a pouco Vai ter uns takezinho No final do vídeo aí Aquele takezinho Que a gente acostuma Sempre deixar aqui No final do vídeo Para vocês Você que gosta aí Dos takezinho Que a gente faz Deixa eu mostrar aqui Um pouquinho O pessoal Ali na É, o pessoal Feito ali Apreciando a lua Ali, ó Eita Um pouquinho demais, né? Aí você vai vendo Acompanhando O pessoal aproveita Bastante para estar Aqui no calçadão, né? Tudo top, galera Faz sempre que eu não trago Aqui um vídeo noturno Para você E hoje estamos por aqui Passando, mostrando Tudo para você Um pouquinho Da praia de boa viagem Nesse momento É, seis e meia da noite Guia oficial Como sempre Trazendo o vídeo Cedinho da manhã Trazendo a noite Chovendo Fazendo sol, né? A gente está sempre atualizando Eu convido você A se inscrever no canal Meu parceiro Para você não perder Os próximos vídeos aí, né? Eu estou sempre atualizando Trazendo o vídeo Daqui da praia De boa viagem para você E do Recife, né? Atualizando sempre aqui O nosso canal, né? Agradeço primeiramente a Deus E a você que gosta Aqui do nosso trabalho Do guia oficial O sinal está fechado Para nós Abriu É, sinal para bicicleta Galera Fazer o quê? As coisas já estão mudando, né? E a gente tem que se atualizar Junto com a tecnologia Essa parte aqui é bonita Tem os coqueiros, né? O pessoal está correndo aí Olha isso É, olha Quase não tem bicicleta Só tem Cinco, seis Seis bicicletas Aqui no bicicletário Ali As bicicletas Estão tudo na rua Nessa hora O pessoal gosta De pedalar, né? Dá aquela voltinha Lá no marco zero Pode passar, filho Dá aquela voltinha No marco zero O pessoal gosta Da bicicleta Inclusive passou um aí agora Essa é a daí do Itaú Pessoal aproveitando aqui, né? Aqui a gente já vai mostrando também A ciclovia para você E vai mostrando também A Avenida Boa Viagem Que é essa aí a avenida Sentido de cidade, né? Ainda tem o calçadão aqui Imagina Tu caminhando nesse calçadão aqui Conta para mim Se tu já caminhou Ou está pensando Fazer aquela caminhada marota Nesses oito quilômetros de orla Que tem aqui na praia De Boa Viagem, né? E não esquece Me acompanha também no Instagram, beleza? 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 E agora galera, nosso vídeo vai chegando ao fim Ah, uma pena donada quando eu vejo que o vídeo vai acabar, né? Mas muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção De você ter ficado até agora aí no vídeo Muito obrigado Fazer esse passeio aqui noturno, né? Pra mostrar pra vocês A praia, a ola, como a Viaja Noite Pra mim é um prazer imenso, né? Tem que levantar do sofá, cair em rua Pra mostrar pra vocês a movimentação Daqui da hora de boa viagem pra vocês Aproveita e peço que você deixe seu like Se inscreva no canal Ajudar o canal aí a crescer, né? Cada dia mais tá crescendo com a ajuda de Deus Primeiramente Deus, segundo vocês aí, beleza? Obrigado, se você ficou até agora aí no vídeo Com certeza, deixa esse like de confiança aí pra nós, beleza? Até o próximo vídeo Diretamente na praia de Boa Viagem Recife, Pernambuco, Brasil Valeu? Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau